Pra pegar os arroz Como é que eu faço para tirar esse daqui de cima do meu corpo? Agora vamos para a guerra Sem carro de carro E aí a a a a a a Obrigado. Triste, siste. Está a ver. Está a ver. E aí, Marquinhos? E aí, Marquinhos? Com dois quites aqui, ó. Que é? Dois. Espera ele. E aí, Marquinhos? Não, não. E aí, Marquinhos? Matar logo um cara que quis me dar guarda de poder que não ia conseguir a sua filha aqui. E aí, Marquinhos? Um, dois. Um. Um. O que é isso? o melhor o colete aqui o o o o o E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só tem um Só tem um Só tem um Só tem um Não vai dar Não vai dar Eu vou te ficar aqui 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 dentro mais de mim O que é isso? Quer ver se eu não vou morrer não Vou morrer tudo Ai O que eu vou pôr aqui? Que dia louco, né? Eu vou passar um pouquinho pra mim 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 Eu vou chegar um pouquinho de centrão Eu vou passar um pouquinho? Eu vou passar um pouquinho de знает electronic Eu vou passar um pouquinho de novo Eu vou passar um pouquinho de novo Apenas uma pisando a ata a a esta a a a é bicho daqui é burro do soldado mole que fala o louco é psicolado e qual é? aqui dropa ai dropa ai dropa ai dropa ai dropa ai dropa ai rapido fica com o modo fica com o modo coxinha bota do jeito aqui ai não 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 já se moveu manda ai chegavo ala ainda agora eu tô com a raiz agora eu tô com a raiz Vou lá para o lado, para o lado, para o lado para o lado Lá para o lado? Vai, vai, vai chamar o lado para o lado do dia Estou com fome Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Trimora que? Para o lado? O lado? É a merda! Matou ele Olha o outro cara lá Parei, parei Ah, desgrama o outro Morreu na roteira Sai, sai pra ver os pontos Nossa, os pontos que não passei Legal, já deu chamba Só meter Metei mais 40 pontos 28 pontos Fazou